Olá, que bom poder te encontrar em mais um vídeo da série Mayara Vale Responde. E antes de falar qual é essa dúvida, não se esqueça, se inscreve no canal, compartilha, dê o seu joinha e faça parte aqui da nossa comunidade de consultores no YouTube. A dúvida de hoje é a dúvida da Lúcia e ela perguntou o seguinte, Mayara, por que eu tenho medo de empreender? Eu achei essa dúvida bem curiosa, na verdade, mas eu tô aqui pra responder e te ajudar, Lúcia. E se você também tem essa dúvida, vem comigo. Lúcia, eu não vou saber te responder com certeza por que você tem medo de empreender. Cada um sabe das suas dificuldades, das suas limitações, daquilo que assusta e daquilo que tem mais segurança pra fazer ou não. Mas uma coisa que eu posso te dizer e que pode ser um dos motivos de você ter medo de empreender é porque durante a faculdade ninguém nos ensinou a empreender. Nós somos muito direcionados a estudar tantos anos, nos formar, ter um diploma e depois sair mandando currículo pra arrumar uma vaga de emprego em algum estabelecimento, não é verdade? Então assim, a gente é muito condicionado a isso. Às vezes a gente nem terminou a faculdade ainda e já tá mandando currículo porque a gente não sabe como que vai ser, se vai demorar ou não, então eu já vou mandando, já vou sentindo no mercado pra saber se tem vaga, como que tá. Então a gente é muito condicionado a isso, a estudar, mandar currículo e trabalhar pra alguém. Então quando a gente pensa em empreender, isso gera muito medo. Por quê? Porque a gente tá saindo da zona de conforto, daquilo que é comum pra todo mundo, daquilo que todo mundo faz pra fazer algo novo. Então isso com certeza gera medo, gera insegurança, o que é muito natural porque tudo que é novo assusta, é um novo desafio. Mas eu quero aqui te encorajar a empreender. Eu quero realmente dizer que trabalhar com consultoria, ter o seu negócio, focar na consultoria como a sua empresa, seu negócio, não como um trabalho de fim de semana ou quando dá tempo de eu fazer, realmente pode mudar a sua carreira, alavancar a sua carreira e fazer com que você tenha todo o reconhecimento e sucesso profissional que você tanto deseja. Então o medo de empreender é natural, mas não permita que esse medo te paralise e impeça de ir em busca dos seus sonhos. Eu espero ter te ajudado, ter te respondido. E é claro, não se esqueça, se inscreve no nosso canal, dê o seu joinha, compartilha. E eu te espero com certeza no próximo vídeo. Até lá!